Next Stage Eu agradeço ao senhor de todo o meu coração Tu viste o meu sofrimento em cada oração E quando tudo era escuro o teu toque me trouxe luz E o teu beijo hoje em dia é a força que me conduz Eu não sabia que os anjos deixiam Até o dia em que te conheci E todos aqueles que me diziam Que o amor não existe hoje me vê a sorrir Não existe força nesse mundo que me faça recorrer E mesmo que o sol apague tu jamais se nasce a brilhar Com essa luz que vem como o dia O teu beijo sabe a magia E se choro é de alegria Eu juro que não Eu não sabia que os anjos deixiam E que te conheci E todos aqueles que me diziam Que o amor não existe hoje me vê a sorrir Por isso é que eu Que há votado E se o mundo te matar eu estarei aqui pra ti E agradeço aos céus Por esse anjo Eu atravesso o universo contigo até o fim Até o fim Até o fim Contigo até o fim Até, até o fim Tchau Tchau